Como está a sua pele? Envelhecida, com rugas, ressecada, manchada? Eu sei que isso é um problema muito comum e que incomoda muito, desde o aspecto de saúde até o estético. Ninguém gosta de ter a pele nessas condições. Às vezes até sentimos vergonha quando as pessoas nos olham. Eu já passei por isso. Eu tinha muitas manchas na minha pele, principalmente após a minha gravidez. Mas encontrei uma solução. Eu usei óleos essenciais para manchas na pele. Após mais de 15 anos estudando e trabalhando como farmacêutica, desenvolvi centenas de protocolos de tratamento para pele, unhas e cabelos. Para você ter acesso aos meus protocolos de tratamento e minha metodologia completa sobre o uso dos óleos essenciais de forma segura e eficiente para ter pele, unhas e cabelos mais bonitos e saudáveis, aperte no botão junto desse vídeo e faça sua inscrição agora mesmo no meu curso Portal da Beleza. Se inscrevendo agora, você ainda ganha de bônus aulas sobre uso seguro de óleos essenciais, acessam a comunidade VIP exclusiva para alunos no Facebook, descontos incríveis e prioridade para a compra de óleos essenciais na Botica PS. Aperte agora mesmo no botão junto desse vídeo e faça sua inscrição. Música Música Legenda Adriana Zanotto